Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e tamo aqui no GTA V Mods e hoje rapaziada tamo com esse Honda Civic, esse novo Honda Civic aí ó, do modelo mais novo mano, esse carro é muito lindo, muito lindo mesmo rapaziada E hoje eu vou tentar fazer uma trilha com ele e também subir um monte mano, vamos ver se esse Honda Civic aqui vai subir, beleza? Se você for novo no canal, já se inscreva, deixa que like aí que ajuda demais, me siga no Instagram, o link tá na descrição E se você quiser trocar alguma ideia comigo, chama no direct que eu tô sempre respondendo por lá, beleza? E também não se esquece de se inscrever no meu canal de lives, tá o primeiro link aí na descrição, é o meu canal, se inscreve lá e compartilha pra geral Beleza? Vambora galera, o carro já tá tunado gente, vamos entrar nele aqui e já vamos fazer aquela trilhazinha, olha isso rapaziada, ave maria mano Ele tá meio rebaixado, acho que a frente dele tá mais baixa do que a traseira aqui né rapaziada, massa mano, tirando isso, tirando isso nada, o carro é lindo mano Ó puxadinha, 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 nossa senhora, 150, já foi em 170, mano já tô fazendo até um speed test galera, pegou 200, esse aqui tá correndo né mano, tá até com escape Ó o barulhão que ele tá, galera antes da gente subir um monte, começar a subir um monte mano, eu vou ter que fazer uma volta aqui Eu dei só essa esticada e o carro já entrou pra reserva, vamos abastecer ele ali rapidão Nossa é muito lindo esse Civic mano, eu curto ele branco, acho que ele preto também fica muito lindo, pretão com roda preta, fica lindo demais Deixa eu abastecer aqui, o carrinho tá no osso, como é que a gente vai subir um monte com o carro na reserva né, mas vambora Começar a subir aqui, bora que eu já vou ó, bora eu acho que ele vai ser bom pra dar funga hein, quem sabe galera, deixa nos comentários se vocês apoiam aí Eu fazer uma fuga com esse Honda Civic mano, cê é louco, poxa tá ligado o piscar alerta do meu carro É impreensão minha ou o piscar alerta tá... Mano a luz desse carrinho meu tá com defeito, tá piscando Mano, mas não é o piscar alerta, o piscar alerta é mais no meio ali ó, tô só, tô achando que a luz de frio aqui deu uma estragadinha no meu Civic Bora galera, já jogando aqui mano, o carro na pista de terra Nossa, oh, não posso esquecer de colocar chuva rapaziada Chuva mano, oh, isso aqui vira um sabão Nossa, o carro, vamos ver se ele vai sujar também né, talvez ele nem suja galera Vou só arrumar aqui mano, minha orelha tá doendo Vambora Oxe, olha o carro dando pane, é o controle galera Se é o controle, não é o controle Mexeu a mão aqui no GTA V que o controle desconecta essa bodega Vai, já voltou já, vambora Nossa velho, o cabo do meu controle tá relaxado coitado, vários anos usando, relaxou Mas vambora galera, já conectou, já estamos até no drift, ó, 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 ó Drift no barro mano É a trilha galera de Ronda Civic Acho que eu vou passar aqui por baixo, sempre eu passo ali por cima Hoje a gente passa aqui por baixo galera Tá me incomodando essa luz piscando hein mano, vou dar um tiro nessa luz ali pra ver se ela para Beleza, ó, pega por aqui, a gente passa por dentro aqui dessa madeireira, ó Ó, o carro começou a sujar um pouco já Ah, eu acho que esse carro consegue subir porque ele tá muito forte mano Eu tunei ele, talvez ele original dava mais trabalho pra subir Galera, mas o bicho tá brabo, viu mano Vambora, vai devagarzinho É a trilha, ó, deixa eu passar mano Tá vendo que eu tô passando, sai da frente, eu fui desviar, tu esbarrou Aconteceu nada, foi nada, tu pensou e se jogou ali Beleza rapaziada, vamos seguindo a trilha aqui, ó Muito, ah mano, o mato tá meio seco né Quando eu tiver lá em cima, na metade do caminho rapaziada Eu vou colocar aquele tempo de chuva, mas é aquele tempo de chuva estralando E vamos ver se esse Civic sobe Até que essa parte é de boa, por isso que eu vou no seco Na parte mais difícil ali, a gente coloca uma chuva bem pesada Mas o carro tá muito forte Não sei se ele é tração traseira galera Mano, aqui ele tá com tração traseira esse Civic, hein Eu não sei, eu acho que o Civic não é tração traseira Eu acho que ele é tração dianteira Ó, essa parte aqui já vai ficando complicada Essa é a mais difícil, mano Vamos ver se vai subir, rapaziada Ah mano, subiu de boa, velho Ô louco, viado Subiu tranquilão o Civicão aqui, rapaziada Vai, 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 vai Passa pra cá, passa pra cá, ó Devagar, devagar Ai, 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 mano Aí é por causa do... Nossa senhora, agora deu ruim Pera aí Volta pra pista com ele Volta pra pista com ele devagar, devagar Agora acelera, ó Vamos ver se vai subir Essa curvinha aqui é muito perigosa E esse Honda Civic tá rebaixado, mano Por isso que ele dá uma enganchada aqui, rapaziada Vai, 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 vai E engatou a segunda já era E engatou a segunda já era Mano, ele tá subindo muito fácil, rapaziada Vamos colocar a chuva aqui agora Vamos ver, vamos ver F4 O Welter Vamos colocar, galera É a tempestade mais forte que tem aqui no GTA V Que é essa Thunder aqui, galera É raio, é uma chuva forte demais Vambora Meu Deus do céu Eu acho que essa Ryan aqui é mais forte ainda, mano Mas eu acho que essa Thunder fica dando até os raios, galera Meu Deus do céu Vambora, vambora, vambora Vai virar uma barreira isso aqui Ó, vai virar uma lambreca, meu Civic, ó Tá dando até de lado agora Vai, 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 vai Ó, agora já ficou mais difícil pro Honda Civic, hein Já ficou mais difícil Mas ele vai estar conseguindo subir de boa Eu confio em você, Honda Civic Vai que eu confio, vai que eu confio, mano Passa devagarzinho aqui, ó Pra não pegar o paralama Aê Bora Vai, vai, vai Pô, dá muito barro com essa, com esse tempo de chuva Cê tá maluco Vai, Honda Civic Mano, vou colocar um pouco aqui, galera A imagem em primeira pessoa Mano, eu acho que essa imagem em primeira pessoa É a do Honda Civic mais antigo, não é, rapaziada? Esse volante aqui não é do Honda Civic novo, mano Eu acho que é do mais antigo Deixem nos comentários, rapaziada Eu acho que é do antigo esse aqui Mano, teve uma vez Foi o vídeo da L200, rapaziada O vídeo da L200 Da gente subindo um monte, mano Apareceu o homem Homem das cavernas, rapaziada Eu fiquei bobado, mano E na hora do vídeo eu não tinha visto Eu só vi na hora da gravação Depois que eu gravei Aí não tem como, né Depois nunca mais ele apareceu Quem sabe um dia ele não aparece Ah, galera Esse Civic tá muito brabo, mano Ele conseguiu subir bem de boa Mas bem de boa mesmo Eu só vou tirar esse tempo aqui, galera Você tá doido É muito trovejão, mano Os barulhão que dá aqui A gente pode colocar só esse Ryan aqui, né, mano Aí já fica uma chuvinha Não sei se fica ainda trovejando O trovejão aqui do GTA V, mano Ele é muito, mas muito alto mesmo Vamos descendo, vamos descendo agora Subiu o Honda Civic O Honda Civic subiu Agora eu quero ver se o Honda Civic descer, mano Vai Civic Tem que descer, mano Devagarzinho Vai segurando, vai segurando Segurando, segurando Segurando Beleza Passa pra cá Ai, cacilda Nossa senhora Meu Deus do céu Mano, isso aqui virou um sabãozão Tá igual aquela Dodge Ram, mano A Dodge Ram ficou desse jeito aqui, ó Nossa, eu já bati a traseira do Civic, hein Já perdi o farol traseiro Perdi, foi tudo Vai, 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 vai Ó, acelera Nossa senhora Mano do céu Eu acelerei muito, véi Meu Deus Conserta o carro Conserta o carro Isso não vai cair Nossa, agora já era Não, Civicão Mostra a força, Civic Mostra a força, Civicão Vai, 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 vai Nossa, galera Não quero cair, não, mano Queria continuar a trilha Nossa, mano Olha isso Mano, e o pior é que ele tá subindo, galera Agora ele garanchou Mas, ó A gente coloca ele mais um pouco de lado Vai, 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 vai Subiu, mano Consegui pegar a trilha de novo, galera Cê tá doido A trilha é muito Estreita, né Muito curta A trilha é muito estreita, mano É muito difícil da gente descendo assim Tem que ir bem devagarzinho Porque se o carro caiu um pouco pro lado Já era, mano O carro caiu lá embaixo Capota tudo E a gente vai sair bem aqui, ó Em Grape Seed Meu Deus do céu Nossa, eu bati na pedra Nossa, mano Ai, meu Deus Segura, segura, Civic Nossa Senhora Caraca, mano Quase que foi pro Belelé o Civic Sobe, 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 sobe É, gente Pra quem quer comprar um Civic Pode comprar, viu Que o bicho é brabo, mano O Civic é um carro sedã E um carro 4x4 aqui Tá dando conta do recado E não esquece, ó Quem tiver um Civicão desse Deixa nos comentários, mano Se o Civic é bom assim mesmo Beleza Com certeza alguém tem um Civic aí, né, mano O que mais a gente vê na rua É esse Civic aqui Nossa, depois eu posso fazer esse teste, rapaziada Com o novo Corolla, mano Pra competir com o Civic Esse Civic aqui Representou demais Vixe, é bruto, fi Bruto mesmo, ó Já até salta aqui, ó Nossa Senhora Já tem uma onça ali Vamos saltar aqui, galera Leve bastante velocidade Vai, 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 vai Nossa Senhora Já vou cair lá embaixo Meu Deus Caraca, mano Peraí, 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 peraí Ai Ai, meu Deus Nossa Senhora Meu Deus, galera Mano O meu Honda Civic Ele fez um S na frente Nossa Arregacei o carro todo, mano Jesus amado Galera Vou arrumar ele aqui no mod menu mesmo Pra gente não precisar Ir lá na Los Santos Coast Então, deixa eu arrumar ele aqui, ó A gente vai em F4 Vai em Veículo Options E vamos dar um fixe aqui rapidinho, ó Olha o carro arrumado Parou até o barulho de chuva, né? Dentro E ele tá com o pisca-alerta ligado ainda, mano O que eu vou fazer agora, galera? Vamos fazer um speed test com o Honda Civic aqui A trilha Ele conseguiu fazer tranquilo Tranquilo, tranquilo mesmo Pra mim, a velocidade máxima dele vai ser 250, hein? Eu acho Mas vamos ver Nossa, mano Foi muito rápido pra 200 216 Tem que trocar de marcha 220 Eu não sei se ele é 4 marchas ou 5 marchas Se for 5 marchas Vai pegar 300 250, ó Eu falei 250, hein? Ó, os caras tudo dando licença pra mim passar Vocês repararam nisso? Ó, ó Os carros dando licença, véi Que louco Galera 250 foi o máximo mesmo, ó Descidinha aqui Vai embalar pra 260 Ó, trocou de marcha Foi pra quinta Talvez ele embala agora, hein? Não, galera 260 Estourando aqui o Honda Civic no limite Eu acho que ele deve estar com algum limitador de velocidade Mas o carro, a puxada dele Tá muito forte Mas muito forte mesmo O que eu vou fazer agora? Parar ali no posto Eu já vou finalizando o vídeo Ô, o Honda Civic foi monstro, viu? Representou mais do que as caminhonetes, galera Representou demais Acho que qual caminhonete que era forte que eu tinha feito? Ah, era Hilux Ah, não A Hilux eu fiz foi a fuga O Rally foi com a Dodge Ram A Dodge Ram era brutona também Ela subiu tudo de boa Nossa senhora Ó, já chegamos em Los Santos Ai, caraca Vou bater Ah, usando isso aqui pega 300, né? Pegou 280, galera Usando esse efeito do Franklin Gente, não tem nenhum acostamento pra me parar aqui, é? Tá doido, véi? Tem nenhum acostamento pra me parar o Civic? Vou parar ali na porta do hospital Já estamos chegando já Aí, ó Chegamos aqui no hospital, rapaziada Segura, 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 segura Segura, segura Nu Cê tá doido, gente? Mano, trilha concluída com o Honda Civic Eu curti muito esse carro, viu? Tá bonitão mesmo Tá brancão Roda preto Rebaixado Tá do jeito Do jeito Se eu tivesse um na vida real Ele ia ficar desse jeito Branco, rebaixado Roda preta Beleza, rapaziada? E não esquece aí, mano Pode deixar também sugestões De outros carros Pra mim tá fazendo trilha Beleza? Então é isso, gente O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito E também Não se esquece de se inscrever No meu canal de lives O link tá na descrição Primeiro link Beleza? Falou E fui! Fui!